Salve rapaziadinha, aqui é o DavizemFF, trazendo pra vocês mais vídeo sano, terceiro vídeo do dia Então ó, deixa o like no vídeo pra ajudar, se inscreve no canal, ativa as notificações Trazendo pra vocês hoje aí o Steak, o Dini também, tava aí o Vral, o Vral também tava jogando Eles acabaram pegando aí, beleza? Praticamente ali, parece que tinha três caras cheatados ali no time Vocês vão ver só, deixa o like no vídeo, confere só, fica com Deus, até a próxima, fui, tamo junto, é nóis hein Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Pra cima de mão Caralho, não botei o... coisa velha Eita, eita, eita hack, não fui pago Tem direito, tem direito Aaaaaaah Dei capaz dele, de capaz dele, ouça Obrigado Tá, que foi Puxo De noventa De noventa Que porra menor, tomei vinte na cara Puxo Aaaaaaah, era dois direita, né Caralho, ele te matou ainda, só o Globo tinha agachado Não, deixa o cara, o cara tá clipando Vieira, eu dei que eu tive de trinta na cara já, porra Deixa o cara clipar, Franela, para de choro, pai Ué, qual que é a graça dele pegar e fazer isso? Todo mundo sabe que ele é hack Opa, salva aqui Opa, salva aqui Opa, salva aí A porra, viado Hahaha, tá brincando ali Mano, como assim, não ficou como dar capa de 2x aqui, viado, só fica a minha cabeça A mira, gruda? Não é brincadeira não, viado, esse cara não tá pra brincadeira não Que porra é essa, viado? Ó, deu capa, o shank Bora velho, quem? Bede-se O moleque é morador, viado Mê deis, cara Quem mata a mina tem que dar 50 pra todo mundo Apoi, salva do contraste O cara já, o cara falou que já mudou aqui no hack também Pra mim, pra vocês aí a hack também Vai, drope Não, viado, tem condição não, viado Para chorar, bravo Tô vindo dois esquerdas aí, vai boa, vai lá Ai Faba nele, viado Cadê aqui Sunslender Vou pegar a kill, né Não deu Mano, 7x0 ele me deu um, bora timão O cara é muito, muito bom, mas dá pra ganhar O cara já mandou um print aqui, os clipes dele com a lock dele no pescoço Tem pescoço e se a lock vai no cabelo Não é cabeça Mano, as vezes o cara não é hack As vezes ele tem muita mina mesmo, tá ligado Tem que armar alguém já pra mim Já tá ligado esses caras aí Mumu, tem painel de shit com chato, pirado Olha essa mulher por ano aqui Eu não tiro Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Eu ia te matar e me matou, via Tem capaí, ele não vai Tem mais nada não dá pra pular botão derrudei também, horríveis horríveis, péssimos, não de hack horríveis eu tiro 9 né só no youtube deve tirar sei lá uns 5k down, tranquilo ah jim, me tá no trollar mano é o shake só pô me deu me deu cara esse cara me deu o capo ainda opa é uma lenda uau, vocês ta muito bom irmão oi 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 vocês vai querer jogar aqui fala mãezinha o emerson já chegou depois nós tem que arrebentar mas tem que pagar já já o carro né ai apagar a porte funcionando te agradeço mãe oi 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 Meu deus. Moleque, tu tá jogando uma coisa que é R$ 50 de cheat ainda, que ia falar merda Dunant. De cheat aí, mano. Estou levantando ali o Alok. Volta lá no Alok. Volta lá no Alok. O Alok é normal. Vai. Vai te ir aí. Ué, não, volta aqui. Volta. Por que o Alok tá ali? Por aí. Deixa eu rolar. Deixa eu rolar. O Alok é normal. O Alok não mata. Tá, não. Tá, não. Tá bom, tá bom. Tá bom. O Alok tá normal. Parece um Baião. Ô Brau, ô Brau, além de você ser corno, você chora muito. Fala a boca, seu filho do ar. Tu é quem, seu moleque? Tu não é nada, seu merda. Chora pra caralho, velho. De ganho de 50 reais e me deu um porro, o que tá fazendo merda? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Aí, 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 aí. De novo, de novo, de novo. Mostra aí, eu vou botar a tela normal, o Tropa, ele falou. Entra no trem... Ah, f... Eita! Não, não, não. É grávida! Entra no trem da meita aí, tchau, que entra no trem da meita aí, tchau. Entra aí, cara. O cara não tem que ordenar seu motor nem pra bugar a mira, velho. Entra aí, entra aí, mostra aí, mostra aí, a melhor senso do cenário. Caralho, velho, é muita ciência, dog. É muita dog, muito. Ativa a lock, ativa a lock, ativa a lock. Não, eu quero ver só... Caralho! Caralho, velho, não. Esqueça tudo. Agora buga a mira lá no... Quero ver, hein. Ei! Não, vai no treinamento, vai lá no treinamento, entra. Não, não, não. Tipo, o Chucky, pelo menos, ele não tá negando, ele só tá na dele. A roda fodido, que nem aqueles mazinhos, negando o bagulho, os caras tá levando a razinha, os caras sabem o que tá jogando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai no treinamento, vai no treinamento. Vai no treinamento. Vai no treinamento. Tá na menor aí, velho. Ô, Chucky, vamo jogar x0, irmão. Bora, pico. Ha ha. Não, vai, vai, tem mais na fila aqui, velho. Puxa o vinho, mano. O vinho tá lá debaixo, velho. E o... Mãe, mas... Me ajuda, cadê, Caponi? Me ajuda tu aí, Caponi. Mostra tu aí, Caponi. A última clipada aí, que tu levou no S4, vai Caponi. Eu quero ver Caponi, cadá. É muita dog, hein. E aí, como é? Aí não, aí o Patinho ali é o Vini da 2x? Ah! Vini! E aí mesmo? Puta que pariu que tem, viado. Eu tô nem ficado no time, viado. Vai que porra, viu? Não, eu não tô ficado, não. Me conhece? Cadê a Capone, compadre na tela? Cadê a Capone? Cadê a Capone agora? Ô! Que isso? Ô, Capone, vai abrir a tela, não? O Capone, eu acho que a internet caiu. Vem, Capone, vai abrir a tela, não? A internet tá lagando, tá abrindo live, meu. Boa! Então, se você não vai abrir live, Capone, você vai de F, tá ligado, irmão? Já tá de F, cara. Já que interessa, vai embora, jogou de 1k lá, velho. Banzinho de cria. Pelo menos você não negou, cara. Assume a responsabilidade. Ah, eu tinha que ele não assumiu, viado. Esse aqui se mostraria a jogabilidade dele, muito boa. Ele não negou e nem sumiu, então... Tela aí, oi, tela aí, oi. Vini da 2x, ninguém quer ver até 2x, não, cara. Todo mundo vê lá no Tik Tok, vai ser o melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, mostra aí pra nós, a 2x. Alô? Alô, baga me dá. Aham. Vai. Alô. Beleza. Ué? Alô, ali, não precisa ver nada disso aí, ó. Fica no canal. Fica no canal aí, ó. Bora, bora. Tela aí, tô limpo. Bora, bora. Bora pra onde, cara? Pelo amor de Deus. Tela aí, meu lindo. Eu tô vendo, cara. Tô sem ser melhor, cara. Tô falando. Cadê, cadê? Manda abriu pra... Mais ou menos. Beleza, beleza. Vamo lá. Bora brincar logo. Então, MD5, velho. Vamo pra MD5? É. No Pix? No Pix, bora. Mané, oferta o quê? Beleza, beleza. Mas tem que tá na minha partida. Claro, tem que tá, pô. Pode jogar com o Chucky, com o Capone. Com o Mumu pro teu time. Ah, eu vou tomar W, ó. Não pode, mano. Já tô fazendo. Só com o Chucky pro time, cara. Para, meu Deus. Vai, vai, vai. Deixa eu botar pro coração aqui. Tomou banho. Valeu, valeu aí, bro. Valeu, Chucky. Tu só vai tomar desconect mesmo, irmão. Eu que não mereço banho. Eu só mostrei a probabilidade dele pra galera da live. Mostrou que ele é um... Liga pra achar alguma viada. Ele só mostrou que é a lana ainda. Bara mais um MD1 que tinha aqui, velho. Viado, não vai MT1, velho. Não dá, viada. MD1 é só hack, velho. Vocês que sabem. Se você não quiser... Dá vizinho aqui no finalzinho. Passando pra passar uma visão pra vocês. Rapaziada, como vocês viram aí, né? Mais aí, uma galera de cheat aí. Não utilize cheat. Não use nada pra obter vantagens em cima dos outros, beleza? Sempre correr pelo certo. Porque sua hora vai chegar. Às vezes você pensa, ah, eu sou muito ruim. Eu não vou conseguir chegar. Eu vou utilizar um cheat porque eu vou crescer mais rápido. Você não vai. É algo ilusório, beleza? Quando você faz algo de errado pra tentar crescer. Independente se agora ou mais tarde a casa cai. Beleza? A verdade sempre chega. Porque tudo que você planta, você colhe. Pode dar bem aqui, mas no final vai dar ruim. Então, ó. Lembrando pelo certo. Faço com a direita. E é isso, ó. Tem um vídeo muito top que tá aparecendo aqui do meu lado e tals aí. No final, assiste lá. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. Tamo junto. Dá vizinho aqui na paz.